3, 9, 7, puta não se mexe O botão já tá cheio, se cair, paga É se hit, é se hit Você disse pepaca? Puta porra, puta não mata, tá muito cheio 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 7, p*** não se mexe O botão já tá cheio, se cair, paga porque 2, 3, 3, 9, 7, p*** não se mexe O botão já tá cheio, se cair, paga porque 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 14. Na minha vila com meus mano preparado Carrego a minha tcha-tcha, aperto a mão dos passapel Tô pegando minha gunai, eu tô mesmo preparado Tô botando meu colega, eu tô pronto pro assalto Cansado pra caralho, eu vou viajando Lugar que nunca chega, ônibus tá lotadão Conseguiu, coisa cara, essa peça da Zara Nós tá tão bonito Quem ganhou tá distante, mas tamo importado Sonho com tanta coisa, tá vivido, tá bi pra Pela voz é da gente pessoal, tá com a nossa Sete tá lotado, tá muito apertado, tá geral de batata Até a moia indo pra nossa vila, com os irmão que são de fá Voltando da central, com a mina no meu pal Cês tão achando que a de zoa, mas, 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 mas surreal Tô pegou no trama, tá lá no final dos bancos Do assalto ao banco, e as beats me olhando Querendo dropar no link, e eu tô indo pra Conorra Sem a minha job, pra roubar meu roubo Isso, isso é um abuso Não me vai bater nada porque a Kunai gastou 2 2 18 12 12 13 13 13 reais 93 97 editado por debatiza Esse bu Kenobi e Faio, aí Carl Vet só 93 97 hospitals 93 mistão por debatiza Eita ai Karen Bonfora Foa Aí, pô, par aí.